Fala minha galera, aqui quem fala é o Nego Rico do Forró do Movimento Mostra a minha música nova de trabalho aqui, Sucesso Forró do Movimento O nome da música é Não Tem Amor no Frizo do Bar Se liga na letra dessa canção aí, ó Sozinho na mesa de um bar Carente demais de atenção Com os olhos cheios e lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei, disse, ei Desce uma dose de amor e uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçom vem se desculpar Falando que amor e carinho não tem no Frizo do Bar Se não tem amor e carinho, desce cerveja e vinho Desce, 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 o amarelinho Desce, 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 te apanha no balde Vamos beber pra não chorar Desce, 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 desce